Oi, gente, tudo bem? Estou aqui com a Xerri, dá oi, pessoal Xerri, dá oi. Nós estamos na casa do meu sogro, passamos o fim de semana aqui, gente. Olha a minha mão, tá inchada, porque eu ajudei as minhas cunhadas a arrumar tudo, né? Porque esse apartamento é do meu sogro e ele faleceu em março, então quem me acompanha nas redes sociais viu que eu deixei uma homenagem para o meu sogro, né? Eu coloquei que eu estava em luto. Nossa, ele foi muito show, muito show, muito querido, adorava meu sogro e agora a família vai vender o apartamento, né? Porque a minha sogra já morreu há seis anos, então eu vim ajudar as cunhadas a tirar tudo, tirar tudo dos armários e vou mostrar para vocês a bacunça que ficou, mas precisa, né? Então essa semana a gente vai levar lá na casa. Tem dois lugares que meu sogro ajudava, né, financeiramente, instituições de caridade e a gente vai doar as roupas do meu sogro para lá. Então vou mostrar para vocês, além das roupas, tem bastante coisa, né? Enfeites, tem até pinheirinho de Natal, gente. Olha, nós vamos doar tudo e aí eu vou mostrar para vocês. Então esse fim de semana foi isso. Cansei, nós ajudamos, né, Xerri? A Xerri não ajudou não, né, Xerri que tu não ajudou? Então, bora lá, vou mostrar para vocês e vou mostrar lá em cima. Esse apartamento é uma cobertura que fica aqui em Porto Alegre e é enorme, gente, é enorme, grande demais. Então deu trabalho, deu trabalho, eu ajudei o pessoal a limpar. Então, mesmo com a mão quebrada, né, eu vou ter que botar a tipaia de novo, porque enxoa e tá doendo. Então eu vou mostrar para vocês a vista lá de cima, bem linda, bem linda mesmo. Bora lá. Vê que Xerri. Olha isso, gente, olha isso. Tudo isso aqui é para doação. Aqui é um dos quartos da casa. Depois eu vou mostrar as fotos. E aí 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 Lá é Alunos, ó. E aí E aí E aí E aí Esses nasceram do solo, que bem bonito. E aqui dá para ver a redenção, quer ver? E agora que meu sogro morreu, tem sempre que vender. A rede é só ficar atrás desse prédio Show, né? Eu estou de volta aqui em casa E aproveitando a motivação De arrumar as coisas Eu vou arrumar agora esse banheiro E se der tempo eu arrumo outro também As gavetas estão um lixo, gente Um lixo Literalmente, porque tem muita coisa vencida Que eu tenho que jogar fora Eu nunca estava tendo tempo E nem motivação Agora que eu cheguei do apartamento do meu sogro Eu estou motivada para continuar A continuar a arrumar as coisas Então vou mostrar para vocês O antes e o depois da arrumação, tá bom? E aí 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 Eu acho que já está pronto Olha Olha a diferença Vamos pra cima Vamos pra cima, Cheirinho Vamos pra cima E aí Olha a campaninha Olha a campaninha Olha isso Olha a campaninha Olha a campaninha Olha a campaninha Que medo Olha a campaninha Tchau, tchau. 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 Tchau.